Gente, que noite foi aquela, mano? Que noite, nega. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando que aconteceu aquilo. De verdade, meu Deus. Eu tô em choque. Eu acabei de acordar faz um tempinho já. Eu também. Nossa, nega, você tá tão maravilhosa, viu? Eu sim, nega. E assim, sabe a coisa que eu tô mais pensando? No quê? No quê que você acha? O que você acha que eu tô pensando, Ana Júlia? Em tudo pouco, né? Eu tô pensando na minha mãe, né? Tipo assim... Porque você fugiu, né? Eu fugi de casa, né? Exatamente. Tipo assim... Esse é o problema. E eu acho que ela não me mandou nenhuma mensagem. Minha mãe, eu tô mandando... E falar nela... Ela tá me ligando. Será que eu atendo? Entendi, entendi. Vai, vai. Oi, mãe. Alô? Alô? Pô, também. Oi. Alô? Oi. Letícia. Eu? Letícia, eu quero falar com você. Tô ouvindo. Ah, vai continuar respondendo desse jeito? Tô... Não, tô... Oi, mãe. Oi, filha. Fala, o que foi? O que você tá fazendo da sua vida? Você não responde, você não atende, você não... Eu nem vi você me mandando mensagem. Ah, quem não viu? Eu vi que você tava online. Eu quero você aí em casa agora. Você tá me ouvindo? Você tá comigo? Mas eu tô com a Ana Júlia aqui. E daí que você tá com a Ana Júlia? Eu tô nem aí. Você... Você perdeu a noção, né? Não, eu não perdi a noção. Eu tô aqui com a Ana Júlia. Você não tem... Você não tem 18 anos, não? Acorda pra mim. Eu vou mandar um... Um... Um conselho tutelar pra perder você. Que conselho tutelar? Você tá ficando maluco. Você vai perder minha guarda. Ah, tá. Eu quero ver o que é ficar com você nessa vida. Ah, você, né? Ela Júlia. Eu sei onde você tá. Eu sei onde você tá. E eu tô indo te buscar agora. Duvido onde você sabe. Duvido. Você não sabe onde eu tô. Mãe, eu tô no fim do mundo. Quê? Eu sei que você tá no apartamento. Aqui perto. Você fez que eu sou idiota? Tô indo te buscar agora. Responde. Ficou sem palavra, é? Você não tem noção do que você tá fazendo. Não tem um pingo de responsabilidade, Letícia. Tô indo aí agora. Tá, tchau, tchau, tchau. Tchau. Mano, olha isso aqui. Olha o tanto de mensagem. Letícia, Letícia. Por que você fez isso? Fugiu de casa como... Espera, amiga, eu tô sem como... Letícia, por que você fez isso? Fugiu de casa como se fosse isso resolver alguma coisa. É mais fácil você entrar na linha e me obedecer do que fugir de casa. Responde. Você vai querer quando você voltar. Vou quebrar seu quarto todo. Eu jogo todas as suas roupas, maquiagem, telhas na piscina. Se não me responder. Tô falando muito sério. Eu sei onde você tá. Tô indo agora te buscar. Vai sair daí apanhando na frente de qualquer pessoa. Tô indo aí. Porque tá falando muito sério. Eu vou falar pro Léo ir te buscar a tapa aí. Quer ver? Mano... Negue, ela tá muito puta. Mano, o que eu faço agora? Eu não sei. Mano, de verdade, o que eu faço agora? Eu não sei, nega. Você tem aí, mano. Tipo assim, eu tô... Eu não sei. Eu não sei, Letícia. Quem? Eu fui expulsa. É, sei. Não tem o que fazer. Mano. Eu acho... Como ela sabe onde eu tô... Ela, literalmente, ela sabe onde eu tô. Ela sabe onde eu tô aqui agora. E assim... Eu acho que eu tenho que fugir, velho, de novo. Mano, eu tenho que fugir, velho. Mano, eu não quero ver minha mãe senão... Mano, eu tô ferrada, mano. Você sabe que eu tô ferrada se encontrar com a minha mãe. E elas vão ficar aqui nem nascando sozinhas. Mano, eu acho que eu vou ligar pro amigo meu. Que me ajudou. Negue, então? O que você tá esperando ainda? Eu acho que eu vou ligar pro amigo meu. E... Cara... Sabia. Sim, ele mora aqui do lado. Ele mora aqui no pacote. É, então. Calma, que eu acho que... Miga, eu não vou nem ligar. Vamos pra lá, viada. Ligar? Sim, direto? Não, nem que ligar. Vamos direto agora, mano. Tá, então vamos. Então, ó... Você vai pegar essas coisas? Vou, vou pegar. Vou pegar o meu básico. Tá, pega essas coisas. Eu vou pegar minha mala aqui. E é isso. Partiu que agora eu vou ter que morar em outro lugar agora. Só que me faltava era isso. Agora que eu tava me acostumando com esse apartamento aqui. Negulacha, depois nós voltamos, mano. Só vamos pegar essa aí agora. Tá, fechou. Então, bora. Ana, estamos aqui. Acabamos de ir aqui no condomínio do nosso amigo. E, cara... Neg, graças a Deus que a gente tem uns contatos, né? Que bom. Porque, na verdade, a gente reza pro Rian estar aí, né? É, então... A gente nem falou com ele. A gente não conversou nada com ele. A gente tem umas pessoas que moram aqui também. Então, conseguiu liberar a gente que aqui é um condomínio, como vocês podem ver aqui. Então... Só que eu não lembro muito bem da casa dele. Eu também, mano. Faz muito tempo que eu não via ele. Cara. A Porsche aqui, ó. Olha a Porsche. A Porsche. Mano, olha aqui. Tchau, mano. Um dia é nós. Um dia é nós. Um dia é nós. Mano, mas assim, a minha mãe... Eu tô com medo dela me ligar e falar assim, mano, eu tô aqui. Cadê você? Desce aqui. Mano, imagina. Olha, não é aqui. Essa foto aqui. Será? Eu tô achando aqui. Essa. Eu acho que é essa aqui. Essa. Mano, não é. Não é essa. Não. Mano, a gente tá perdida. Essa daqui, ó. Essa aí. Eu acho que é essa. Não, não é essa. Mano, a gente tá perdida, véi. Onde que não foi? Mano, ele passou, né? Eu tenho certeza que passou a casa dele. Eu vou voltar aqui também. Calma, né? Vai passar. Mano, meu Deus do céu, viu? Mano, eu errei, a Julia. Agora ela tá perdida aqui. Nossa, velho. Esse condomínio é muito gigante. Ó, eu lembro que a gente tava nessa rua. É, sim. A gente tava nessa rua. A gente tava nessa, desceu. Tá, desceu. Desceu lá embaixo e virou. Isso. Tá, não se perde. Caramba, Julia, agora não se perde, mano. Não se perde, véi. Eu não duvido nada. Eu me perdi hoje, não. Mano, eu só tô pensando na minha mãe, mano. Tipo assim, de verdade, gente. Eu só tô pensando na minha mãe. Pensando no B.O. No B.O. Real. No B.O. No B.O. No B.O. No B.O. No B.O. Cara, eu não sei o que eu faço. O Léo fica muito, muito bravo quando ele descobre isso. Enfim, mas vamos vivendo, né? Olha o fusquinho. Olha o fusquinho. Ó, eu sei que tem que virar pra cá. É, tá certo. Ó, mas anda devagar agora pra gente ter uma noção, tá bom? É isso. Tá? Vamos, tá. Vamos mais de boa, mais de boa. Só que agora é o real. Eu tô com medo, real, que nós tá se perdendo, né? Ó, mano, você mora pra pensar que o condomínio nem pode sair aqui? Porque tem vários condomínios aqui. Tem. Imagina se não for esse condomínio. Nega, fodeu. Você sabe, né? Então. Mas eu tô lembrada, tipo, dessas casas, mais ou menos. Ah, espera, né? Mas enfim, vamos pra casa desse amigo e bora. Que rolê nós passou? Acho que é aqui, ó. Isso aqui, ó. Vai enfim. Eu acho. Tá imaginando eles baixam na porta errada? Não, é isso aqui, certeza. Calma, deixa eu estacionar bonitinho, então. Ai, mas juro do céu, viu? O ruim é que não dá nem pra fingir, né? Porque olha o carro. Ele vai conhecer na hora. Ele vai conhecer na hora. E aí, quem que é esse menino? Será? É a irmã dele, hein, eu acho. Ou é ele que tá levando a menina, hein? Mas ela não ria, não, né? Não imagina. Tá louco. Ou, será que a gente tá na casa certa, velho? Neg, eu não sei. A nossa ideia. Porque ele trouxe os meninos aí. Mas enfim, vamos ver. Mano, será que ele já pega junto? Vamos pegar, velho. A bola, a bolsa. Ai, minha bolsa aqui. O que a gente tá fazendo? Mano, Ju. Eu tô com a minha cabeça tão avoada que, tipo, não acho que nem consigo rir direito. Mano, como quebra a porta? Aí, foi. Ai, mãe, onde que eu tô me metendo, mano? De verdade, minha mãe, onde que eu tô me metendo? É, gente, chegamos aqui na casa. Mano, que isso, né, Júlia? Bora. É, só eu pra acompanhar vocês assim, né? Não, mas eu preciso dar só chuva. Vamos. Vai, vai. Mano, será que é aqui, mano? Não, não sei. Oi, mãe, tudo bem? Então, a gente pode entrar. A gente tem contatos, né? Você acha que é só você que mora aqui? Tá chorando muito. Tá, é o seguinte, eles estão fazendo a mãe dela e a gente veio pra cá, porque era um lugar mais perto. E é o seguinte, eu vou morar junto com vocês. Não, não é sério, por favor, eu tô ferrada, amor, não tem outro lugar pra ir. De verdade, não, de verdade. Tinha a casa da Júlia, só que a mãe dela expulsou a mãe. Não vai, dá pior pra você. Relaxa, relaxa, tá com nós. Eu só não sabia. Não, não vai saber, fica em paz. Como é que eu acordei? Eu sei, porque ela me ligou hoje de manhã, eu acordei, tudo bonitinho. Aí ela falou assim, eu sei onde você tá, eu sei onde você tá, tem que a gente buscar agora. Aí ela sabe onde eu tô, aí eu troquei esse lugar que eu estava, agora eu não sei. Eu não sei onde eu tô, entendeu? Você entendeu? Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Tá doida? Olha essa mão. Tá. Tá. Tá aí, sei lá, né? Mano, mas ó. Ai, eu preciso tomar banho. Você vai tomar banho? Vou. Eu também preciso tomar banho. Eu também preciso tomar banho. Cara, o que você tá fazendo? Olha, 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 olha. Olha isso aqui. Tudo bem? Opa, tamo indo? A gente tá conversando. Deixa eu te conhecer meu quarto. Se tiver quarto, né, boletista? Não, vai ter. Ai, velho. Briga não, de verdade. Juro, obrigado pela ajuda. Senão, mano, eu tava ferrada, cara. Ferrada. Tua irmã. É aqui mesmo? Meu Deus. Tá, não repara bagunça. Tá bom? Não repara bagunça. Olha, que Deus tá tudo bom. Tive sorte. É, né, que vai vir lá, ó. A gente conseguiu uma, cara. Deus só vai descobrir. Não vai descobrir, relaxa. Ela não vai descobrir, velho. Não vai. Não vai. Não vai embora. Até Deus permitir. Até Deus permitir, quando eu falar, deu, deu. Mas eu falei pra ela, a mãe dela vai lá, promete ir no apartamento que a gente tá, e daí a gente sumiu. Daí você não vai ter como. Daí quando ela sair, nós voltamos de volta. É, pode ser? Pode ser. Porque sim, eu volto aqui uns dias. Mas enfim, você deixa realmente eu ficar aqui por uns dias? Eu acho que tem que deixar, né, Júlia? Eu acho que tem, né? Eu vou deixar, porque eu gosto muito de você. Ai, então vai. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não tenho nada a ver com isso. Eu também não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas enfim, agora vamos com os próximos capítulos.